O ministro Alexandre de Moraes, ele agora exerce simultaneamente as assunções de detetive, delegado, promotor, que só acusa, não absolve nunca, e juiz, também que sempre condena. O que ela fez? O que é exatamente um ato antidemocrático? Convocar o exército do Stedley é democrático? As tropas do comandante José Dirceu que matam de rir, elas podem ser convocadas? Então, que crime exatamente ela cometeu que não tem precedentes, que ninguém foi preso por isso? É mais uma arbitrariedade do Supremo.